Música Na reunião da Comissão de Finanças e Tributação, os parlamentares aprovaram por maioria a medida provisória que trata da transferência de recursos do governo do Estado para municípios catarinenses que sofreram com a longa estiagem registrada no ano passado. O Oeste Catarinense foi a região mais castigada. Cada município deve receber 50 mil reais de auxílio. Conforme sustenta a exposição de motivos, assinado pelo secretário de Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural, as folhas 3 e 4, a medida tem a final de atendimento emergencial para adoção de medidas mitigadoras para enfrentamento a estiagens. Projeto de lei que trata da compra e logística para aplicação de vacinas e imunizantes à Covid-19 também foi aprovado pelo colegiado. A proposta é do deputado Neody Sareta, do PT, e foi relatado pelo deputado Silvio Drevick, que defendeu a aprovação da matéria. Já a deputada Marlene Fengler relatou a medida provisória que institui o programa Recomeça SC, estimular a reconstrução e reabilitação de estruturas das empresas que sofreram com impactos com desastres climáticos, desde que esteja em caráter de estado de calamidade pública. Os valores disponíveis para o programa é de 5 milhões de reais. O governo do estado subsidiaria as taxas de juros. Os valores previstos já estão disponíveis para este ano. Acho que é uma medida extremamente importante que o governo traz para apoiar pequenas microempresas quando acontecem catástrofes aqui em Santa Catarina, e que obviamente sejam devidamente reconhecidas pela defesa civil como calamidades públicas, mas que o Badesc, com essa medida, vai poder oferecer linhas de crédito para essas empresas com juros subsidiados pelo governo do estado. Ainda foi debatido pela comissão o projeto de lei que defende isenção de ICMS para importação e operações com vacinas e insumos para a produção de imunizantes no combate ao novo coronavírus. A matéria foi aprovada no colegiado.